A caminhada musical realizada em Pato Branco quebrou o silêncio da noite agradável em tempos de pandemia. A banda da Polícia Militar saiu da Praça Getúlio Vargas e foi encaminhada pela Avenida Tupi. As pessoas acompanhavam dos carros e das marquises dos prédios com aplausos por onde a banda passava. Várias músicas foram executadas pela banda que esteve em Pato Branco com apenas 15 de seus 80 integrantes. A banda foi criada em 1861 e é a mais antiga com a atuação ininterrupta no estado do Paraná. Sua vinda a Pato Branco foi uma homenagem ao aniversário do 3º Batalhão de Polícia Militar que está completando 62 anos de atuação na região. Tradicionalmente era realizado o baile da Polícia Militar, que não aconteceu por causa da pandemia. Foi uma forma de lembrar a data e homenagear a cidade. O público que teve a oportunidade de acompanhar se emocionou com a passagem da banda militar. Muito bacana, é um negócio que traz para nós uma novidade em um tempo de pandemia. Eu acho que é isso mesmo, a função é proporcionar alegria ao povo em vez de notícias tristes. É muito importante para a gente dar uma desparecida, uma descontraída e tal. E achei uma iniciativa muito interessante pelo fato de trazer a cultura para o povo e pelo fato de também dar uma aliviada nessa tensão que está do coronavírus e tal. Após a caminhada musical na Avenida Tupi, a banda Marcial foi até o bairro Planalto, onde realizou também uma caminhada musical para a comunidade local. Tenente Eliseu, maestro da banda musical, falou sobre a ação em Pato Branco. A banda que já existe há 163 anos, agora neste momento de Covid nós tivemos que nos reinventar, porque tudo que envolve a banda de música envolve aglomeração, com as nossas apresentações, público em geral. Então nós criamos esse projeto para levar a toda a comunidade, o maior número de pessoas no estado. Então dependemos de convite dos comandantes, das unidades do interior, que fazem o convite à banda de música e a autorização do comandante-geral. Com a autorização deles nós levamos a música até o interior, as cidades que nos solicitarem. Música 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 Música